E aí a Olha eu sabia que a fundação SCP era estranho mas não estranha esse ponto né AHH Hi guys aqui em Fó, ReisRamer306 e hoje galera vamos ver aqui mais um vídeo de SCP de 776 e bom como vocês podem ver tá em uma atualização de Halloween mano ainda bem que só você que parou de se me... Eu vou hackear ele Ai! Caramba tio Nunca ele sabia que eu tava roubando ele mano Acho que ficar parado ali do lado dele com certeza não é nem um pouco suspeito né mano Beleza, eu tenho bastante dinheiro agora eu poderia comprar é... o keycard mas não mano eu não vou comprar o keycard não Caramba eu achei maior dinheirão aqui mano Primeiro eu achei uma carteira depois eu achei várias notas de dinheiro hoje é meu dia de sorte Caramba eu deixei um bagulho de... 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 de fire mano de... de lança chamas Caramba hoje é meu dia de sorte mas eu entendi porque que... tá tão escuro mano por causa que as vezes estão desligadas mano eu pensei que era por causa da atualização ufa não imagina ficar escuro assim pra sempre mano nossa mais dinheiro meu quem que sai perdendo esse dinheiro todo aqui mano Não Uff, paramos de me seguir, valeu Não sei, eu não pensei que ia ser injustamente morto Meu Deus do céu Ó, ó Ficar vendo a lua de briada suprema Aí voltou Ih, é um player, mano É um player, é um player É um player Ih, ferrou É um player E é por isso que a fase de desviar Filha da mãe, mano Pra que, cara? Me deixa fugir, meu Vou matar você Ah, cartão level 4 Aê, liberdade, caramba Até que eles mudaram, mano Nossa, não tá contendo aquele bicho ali não, mano Meu Deus, ele fica bugado agora, mano Caramba, tio Ué Olha só, mano Esse jogo me enganando aí, meu Eu voltei E eu vou Eu vou fazer o que eu faço de melhor Matar Primeiro Deixa eu Quebrar aqui Contrato completado Porque eu sou muito bom Errou Assim você erra, você se ferra Beleza Beleza, hora de sair Meu Deus do céu O que é aquilo? Aquele é o 096 Porque se for E bicho feio, mano A merda Ele tava camuflado, tio Eu nem tava vendo ele Ele tava camuflado O que? Ó, assim que eu peguei contrato, mano A única coisa que você pode fazer É correr Porque eu vou te matar Sempre, acontece Ah, eu fui lá pra rave Contraindo muito, sério Ah Bom, eu falei que eu mato O cara que eu tô precisando matar Não É Que eu mato todo Droga, 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 mano Ah, eu tava tão perto, cara Fala sério, meu Deixa eu ser feliz Agora eu vou conseguir, mano Agora eu tô determinado A conseguir Eu vou matar todos esses Insurgentes Eu vou matar todos esses MTF aí Eu sou um fracasso, mano Eu não estou suportando mais Eu estou no limite, Brasil Já sei, mano Porque eu tô de máscara É isso É isso Se eu tiver sem máscara Eu consigo, mano Essa máscara aí Ó Ó Bora aqui, ó Puro demais, mano Muito bom De respirar esse ar aí Tá dançando, mano Você tá dançando ali, meu Você tá brincando comigo, mano Você tá dançando Aqui Onde que eu faço pra libertar ele Aqui Aqui Ah, não Aquilo ali É outra mochila Será que é porque ele acabou De ser contido Que eu não posso virar ele, mano? Ah, mas se for isso É uma injustiça total, mano Eu quero saber Eu vou economizar dinheiro Pra ter o dinheiro suficiente Pra poder Virar o Shaggy Em algum outro vídeo, mano É isso Agora Vamos vazar da Rift Com o Tenement Zone Hum Eu poderia, pelo menos Ser soltado da CPI, né, mano Eu sou muito burro, mano Tô indo lá soltar os ECPIs Ah, beleza Beleza Tem um vampiro agora no jogo Nossa, quem acabou de soltar ele, mano Acabaram de soltar ele Socorro Meu Deus do céu Tá todo mundo atrás de mim Meu Deus do céu Eu vou morrer Meu Deus do céu Eu põe seu botão Ah, vocês não passam da porta Caramba, mano Eu fui Eu sofri um triple kill ali, mano Cadê o cara? Tá Cara, mano Tu teleportou, tio? Não Não Eu morri Eu não acredito nisso A pior Se a gente do caso Voltou Não, mano Eu tava tão bom O último episódio Eu tava sendo Pro Player Eu era o melhor O melhor membro Da insurgência do caos, mano Ah, meu Eu tô preso no elevador Então, esse elevador não desce não Ah Gente Acho que eu tô preso no elevador Socorro Socorro Tô preso no elevador Ah, valeu Valeu, gente Por um segundo Pensei que eu tava preso pra sempre 15 mil Uh Shy guy Aí vou eu Mas o que é isso O que é isso Meu Deus do céu Agora eu entendo Por que você chora Agora eu entendo Por que você tá chorando Shy guy Eu entendo Perfeitamente O seu choro A sua tristeza Olha aqui, cara Eu vou te matar Tô lento demais Shy guy Além de feio É lento, mano Meu Deus do céu O que que fizeram Com o Shy guy, mano Ele era tão bonito Agora no Halloween Ele é tão feio, mano Agora eu entendo Por que você chora Shy guy Easy Vai logo, Shy guy Por que você tem que ser tão lento Meu Deus do céu Eu nunca mais vou pegar o Shy guy Na minha vida, mano Ele é lento Não dá dinheiro E ele é feio Muito feio Sou mais rápido que você, mano Volta aqui Caramba, tem muita gente Tá esperando o caos, hein, mano Caramba, o cara Tem mais de um milhão, mano Esse é viciado demais Ah, ah, entendi Porque eu não tava conseguindo Abrir a porta Pensei que era Porque tinha um SCP ali Mas não É porque eu caí Do jogo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu gastei 15 mil Eu gastei 15 mil Nessa porcaria E eu ainda caiu do jogo Ah, não Ah, não, não Depois dessa, ó Encerro o vídeo Encerro o vídeo Nossa, não Não, tô muito decepcionado Decepcionado demais Um, um, um